Profissionais de vendas e marketing de todo o Brasil estão ansiosos para o resultado de mais uma rodada da pesquisa que mostra como está a confiança e a expectativa do setor em relação à economia brasileira. A sondagem de confiança e expectativa dos dirigentes de vendas e marketing do Brasil é realizada pela DVB com apoio técnico da FIP. Os dois levantamentos de 2023, do primeiro e segundo trimestre, revelaram o comportamento do setor com o novo governo federal e com as primeiras medidas tomadas na economia, como o arcabouço fiscal e a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Agora, passado o primeiro semestre, a expectativa é com o que vem pela frente, como explica o presidente da DVB, Aristides Cury. Confira a entrevista a seguir. Aí a FIP, com toda a expertise dela, definiu que seria uma sondagem, porque não dá para ter rigor estatístico, e aí a DVB começou a responder. A cada três meses distribuir um questionário entre seus associados e parceiros para dizer o que vocês acham do que vai acontecer no futuro, do ponto de vista de negócios, de verba, de propaganda, coisas bem simples. Nem cinco minutos demora para responder. E isso foi, tendo uma série histórica, num segundo momento, nós convidamos os escritórios da DVB, que são independentes, mas funcionam parecido com aqui de São Paulo, no Brasil inteiro. E aí, essa pesquisa, então, ela foi ampliada, e a gente, na época da pandemia, isso era muito procurado. Quem respondia, sempre recebe primeiro o resultado, eles têm a garantia de receberão o resultado. E aí, eles ficavam esperando para ver o que os seus pares estavam pensando. Mas hoje ainda é um instrumento importante de decisão. E, Ari, conta para mim, essa última pesquisa, a última sondagem, qual foi o mês dela, e quais são os principais balanços? A gente já teve dois trimestres, estamos fazendo o terceiro agora. Estamos terminando a apuração do questionário do terceiro trimestre. Então, o primeiro trimestre, deu para perceber que é o primeiro trimestre do novo governo. Então, isso trouxe muita incerteza. Isso, até uma visão um pouco mais negativa. Sabe, o que vai vir com o Lula aí? Como é que ele vai fazer? Isso, os empresários respondendo. Então, a sondagem trouxe umas tintas meio cinzas, cinzentas. Já o segundo trimestre, já houve um ganho do ponto de vista de expectativa. Uma confiança maior no futuro. O que é interessante é que, a forma como foi estruturado o calendário, ele parte do todo e vai até a empresa do cara. É o todo, o setor e a empresa. Como a DVB trabalha em todos os setores, é um B2C que você pega desde a construção civil, até máquinas pesadas e tal. Todo mundo está lá representado nesses questionários. O que a gente percebeu é o seguinte. As perguntas são respondidas mais positivamente quanto mais perto chega da empresa. Então, ele pode não confiar muito no federal, mas eu sou mais eu. Eu acredito no meu taco. É muito engraçado isso. Então, pode estar negativo, mas é menos negativo na empresa dele, no setor dele, do que no geral. É engraçado essa coisa do eu confio no meu taco, que é um pouco da qualidade do vendedor. O vendedor existe para superar desafios, situações difíceis. Então, a pesquisa mostra esse traço do eu acredito no meu taco. E, Ari, a gente viu o primeiro trimestre, as novidades com o governo, o susto com o novo governo. Segundo trimestre, já a importância do arcabouço fiscal, falando sobre reforma tributária. Então, já melhorou? Você vê aqui nesse... O resultado do segundo trimestre, a confiança aumentou em relação ao primeiro trimestre. Isso é claro. Vamos ver agora o terceiro trimestre, onde a agenda está mais clara. A questão, o marco legal das propriedades indígenas, a questão da reforma tributária, a continuidade ou não da reforma trabalhista. Então, essas coisas todas vão aparecer nessa terceira pesquisa. Eu estou muito curioso de ver como é que o mercado vai responder. E aí